Olá pessoal, beleza? Tudo bem por aí? Então, você sabia que dá pra você postar fotos em 3D no Facebook? Então, se você não sabia, vou mostrar pra você como que você faz pra postar fotos em 3D. Não é aquelas grandes coisas assim que fica tão diferente. Eu achava que mudava muita coisa. Mas, fica legal, fica diferente, um pouco diferente. Vou mostrar pra você como é que faz, mostrando aqui pela minha conta do Facebook no celular. Tá, tipo... Vou ligar aqui e já mostro pra vocês. Muito bem, pessoal. Então, com o meu celular aqui ao lado, eu vou abrir a minha conta do Facebook. E vamos fazer um teste. Primeiramente, eu vou postar uma foto. Você pode ver que vira vindo aqui pelo celular. Você tem aqui, ó, foto 3D. O quadradinho verde ali, escrito foto 3D. Então, você vai clicar ali. Vai escolher uma foto. Vou escolher alguma foto aqui. Vou pegar uma como um exemplo aqui. Vamos pegar essa aqui. Então, ele tá criando sua foto 3D. Ele só tem dica. Evite cenários com reflexo e objetos transparentes. Então, vamos aguardar aqui. Olha só. Então, aqui, ó. Foto 3D. Vamos publicar pra mostrar pra vocês como que vai ficar. Então, tá aqui carregando. Já vamos ver como que ela ficou. Então, olha só. Ó. Já dá pra ver que tem movimento, né, pessoal? Olha só. Então, tem um movimento aqui, ó. Ela tem... Olha lá. Um movimento que você pode ver aqui que... Que acontece nele. Pode ver os detalhes lá atrás, no fundo. Né? Vamos fazer um exemplo aqui pra mostrar pra você, então, como realmente tem diferença. Pra que você pense que talvez não tenha diferença a foto 3D com a normal. Vou pegar aqui. Vamos publicar uma foto normal, então. Vou pegar ela lá, né. Vou pegar a mesma foto, então, pra fazer o exemplo aqui. Cadê? Sumiu. Tá aqui. E vamos publicar. Olha só. Publicar a foto normal. Publicando. Vamos ver. Já vamos vendo aqui, ó. Ó. Foto normal. Mexendo aqui, ó. Não normal. Certo? Então, aí a de baixo, que é a 3D. Olha aí. Já percebe-se que tem diferença. Né? Então, ela tem exatamente alguma diferença assim, assim, né? Como eu falei no início do vídeo. Não é tanta diferença. Mas tem uma diferençinha aqui no Moto 3G. O vídeo, a ideia do vídeo é mostrar como você vai postar. E olha só. Conforme eu mexo. Conforme eu mexo no celular. Lá dentro vai mexendo também. Olha só. Então. É, ficou. Muda mesmo. Faça um teste aí na tua casa e pode deixar na descrição do meu vídeo. Se pra ti mudou muita coisa. Olha só. Tô mexendo no meu celular. E olha lá o bichinho lá dentro. Ele vai mexendo. Olha só. Pra cima, pra baixo. Então, se eu mexer aqui também. Olha. Olha. Vou mexendo. E a foto. Ela vai mexendo lá dentro. Tô mexendo aqui o celular. Você pode ver aí na tela. Que tá mexendo. Vou colocar. Vou tentar colocar uma outra. Mais uma foto. Então, você vem aqui, né? Além do que tá escrito aqui no que você está pensando. Logo abaixo lá tem foto 3D. Você clica lá. Vou achar uma outra aqui. Vou achar uma outra foto minha aqui. Vamos ver aqui. Pode ser essa aqui. Só pra mostrar aqui. E vamos finalizar. Aí, ó. E vamos publicar. Aí depois. Você pode estar fazendo um teste na sua casa aí. Publica essa foto aí 3D. Comenta comigo aqui. Comigo. Com todos aqui. Olha só. Aqui, então. A foto 3D. Essa aqui. Ficou o computador lá atrás. Eu percebo que mexe. Né? Mas não mudou muito. Olha só. Ela mexe assim um pouco. Pode ver pelo cabelo ali que... E sobe e desce. Então. Publica aí, pessoal. Na descrição. Veja só com uma foto que você talvez ache. Mas essa ideia. Depois, se você souber aí. Algum meio. Olhando aqui. Algum meio aí que você conseguiu publicar. E ficou uma foto bem bacana. Ficou bem diferente. Chamou bem a atenção com essa foto 3D. Publica aí. Coloca na descrição do vídeo. E eu quero dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada aí, tá? Então. Videozinho de hoje, pessoal. É isso aí, tá? E aí, pra começar essa segunda-feira aí. Deixar já um videozinho legal sobre Facebook, tá? Então, se você gostou, deixa seu like. Se inscreve aí no canal, pessoal. Dá uma forcinha pro canal. Dá uma força aí. Se inscreve aí no canal. Ativa aqui. Clica no botãozinho vermelho ali embaixo. Inscreva-se. Tá? Sempre tem vídeos novos. Toda semana eu tô lançando vídeos novos aí. Com dicas sobre redes sociais. Tecnologia, marketing, muitas outras coisas. Beleza? E você não pode ficar por de fora aí. E cada vez ter mais dicas legais aí. Porque daqui a pouco pode pintar uma dica bem bacana, bem interessante. Que você quer saber. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.